Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI da Academia Bepro. Eu sou o Lincoln Weaver e hoje eu vim te contar um segredinho que pouquíssimo a gente tem notado, é que a Microsoft tem investido cada vez mais em recursos para deixar o Power BI 100% online, fazendo com que o Power BI Desktop seja cada vez menos necessário. E hoje eu vim compartilhar um desses recursos com vocês, de como você altera esse modelo de dados, desde criar novos relacionamentos à medida das DAX no Power BI de maneira 100% online, sem precisar do Power BI Desktop. Então, se você quer saber mais sobre Power BI, já deixa o seu like nesse vídeo. Se você quiser ser um verdadeiro profissional com Power BI, não se esquece de se inscrever no canal da Academia Bepro para receber extremamente nossas dicas exclusivas. E hoje a gente vai trazer aqui um recurso novo do Power BI que já está disponível há algum tempo, aqui no Power BI Service, mas pouquíssimo a gente conhece esse recurso aqui, que demonstra que cada vez mais a Microsoft está investindo em uma experiência online de criação de dashboards e visualizações de dados, que pode trazer alguns sinais interessantes aqui para a gente. Agora, é possível alterar um modelo de dados diretamente do Power BI Service, que é basicamente a parte do Power BI que estava faltando aqui dentro do Power BI Service. Porque aqui dentro do Power BI Service, depois que você publica um dashboard, já era possível você entrar lá no seu dashboard, você vir aqui, editar o seu dashboard, criar aqui novas páginas, criar novos gráficos, isso sempre esteve aqui. Porém, da parte de criar novas medidas, fazer relacionamentos entre tabelas diferentes aqui, ainda não era possível fazer isso aqui de maneira tão fácil no Power BI Service. E agora é possível através do modelo de dados abertos. Como é que você acessa esse modelo e começa a fazer essas alterações? Um importante ponto aqui é que toda vez que você publica um dashboard aqui no Power BI Service, lembra que ele é dividido em duas coisas diferentes. Um é o dashboard que você criou, então o gráfico que você criou, o relatório que você criou, ele é esse primeiro aqui, que ele chama aqui de relatório. Todos os gráficos e visualizações que você criou ficam dentro disso aqui. De outro lado, a gente tem o modelo de dados, que é a sua base de dados. Tudo o que você importou lá pelo Power Query, todas as modificações que você fez, e também as conexões entre as tabelas que você fez lá no Power BI DAX. Se você selecionar aqui no modelo, nos três pontinhos, a gente tem modelos de dados abertos, e a gente consegue ver aqui, não somente o relacionamento que você fez entre as tabelas aqui no Power BI, como todas as medidas DAX que você criou aqui na hora que você estava criando o seu relatório lá no Power BI Desktop. Isso aqui ajuda muito porque facilita que você altere qualquer medida que precise ser alterada, que você crie novas medidas se for necessário, e também que você revise os relacionamentos aqui entre as tabelas do seu Power BI. Atenção, porque qualquer coisa que você faça aqui é salva automaticamente, então toma muito cuidado. qualquer coisa que você faça aqui, você não tem um botão de salvar nem de desfazer aqui. Mas isso mostra para a gente cada vez mais, a ideia é que a gente consiga fazer os nossos dashboards completamente online, sem depender da instalação do Power BI Desktop aqui. Tanto para a gente alterar dashboards já criados aqui e atualizar relatórios que a gente já criou, quanto criar relatórios novos aqui através diretamente do Power BI Service. Um ponto importante é que não necessariamente esse recurso vai estar ativo para todos os dashboards que você tem. Existem alguns modelos de dados que são mais complexos, principalmente modelos que são modelos muito grandes de dados, modelos compostos de dados, quando você usa fontes muito distintas, Direct Query e Import Query aqui no Power BI. Quando você usa conexões complexas do Power BI, como por exemplo, utilizando Python com Power BI, Power Apps com Power BI, geralmente esses modelos não permitem esse tipo de alteração. Então se você clicar em algum modelo aqui e não tiver essa opção habilitada, você já sabe que pode ser por conta do tipo de modelo, ainda não tem suporte para todos os modelos de dados, tá? O importante também é que o administrador do Power BI precisa permitir que isso aqui seja feito, tá? Então se a gente vier aqui em configurações, então se a gente vier aqui no portal de administração, configurações de locatários, e rolar mais ou menos lá até o final, a gente vai vir aqui em configurações do modelo de dados, onde eu como administrador aqui da geral, da Workspace, tá? Do ambiente office, eu consigo habilitar ou desabilitar essa funcionalidade para o usuário. Então dependendo de onde você trabalha, isso pode não estar habilitado para que você utilize e também dependendo, mesmo que esteja habilitado, dependendo do seu modelo de dados, isso aqui também pode estar desabilitado para você, tá? Então é muito importante ter essas duas coisas em mente. E uma última aqui para a gente fechar esse vídeo, é para você tomar muito cuidado ao fazer esse tipo de configurações aqui, tá? Então lembrando que isso aqui tudo é salvo automaticamente, e a gente ainda não tem suporte para você voltar para a versão anterior, então se você fez alguma besteira aí, queria ver como é que estava antes, você não consegue mais voltar, é completamente salvo automaticamente, pode, de repente, aparecer algum bug aqui e ali. Então, enquanto é um recurso que não é extremamente explorado pela comunidade de Power BI, que é extremamente usado, está completamente desenvolvido, apesar de ser um recurso muito bacana, muito útil, a não ser que seja um negócio super simples que você queira fazer aqui, alterar alguma medida, criar uma medida aqui, a gente não recomenda que você use isso nesse momento, mas é legal você saber que cada vez mais o Microsoft está investindo aqui no Power BI Service para uma experiência cada vez mais online do Power BI. Não se esquece de deixar aquele like no vídeo, diz aqui nos comentários se você conhecia ou não já esse recurso, se você já está utilizando, a gente quer saber a sua experiência aqui com o Power BI. e se inscreve no canal da Academia Bipro para não ficar por fora de nenhuma novidade bacana como essas. Vou ficando por aqui e até uma próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho